O lançamento oficial aconteceu na tarde desta quinta-feira, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Sorriso, e contou com a presença da imprensa local e da diretoria da ACES. Neste ano, as empresas concorrem em 212 categorias, e a votação pela internet será feita exclusivamente pelos associados, com código cadastrado junto à associação. Porém, outro modelo de votação será feito por uma equipe da ACES nas ruas, onde entrevistará a população e as empresas que ainda não são associadas. Vai funcionar um pouco diferente do ano passado. No ano passado, nós tivemos algumas dificuldades por causa da internet, e nós desenvolvemos um aplicativo da Associação Comercial, vai ser incluído dentro do próprio site, que já tem, o site está pronto, vai ser incluído esse aplicativo e vai ser feita a pesquisa também nos bairros. Vai ser entrevistado aproximadamente 300 a 400 pessoas nos bairros, e todas as empresas associadas e demais empresas que não são associadas também nos nossos municípios. E nós pedimos aí a todas as pessoas, todos os empresários e todas as pessoas que foram abordadas na rua, vai ser abordado por um dos nossos colaboradores, e que vote e participe dessa votação. E para a Associação Comercial é muito importante as pessoas, poder votar nas pessoas que se destacaram no ano de 2014. Três empresários tiveram seus nomes indicados para concorrer ao título de empresário destaque de 2014. São eles, Beto Madaloso, Itamar Peronde e Pedro Moraes. A votação foi lançada ontem e se estende até o dia 15 de março, ou seja, serão três meses para os sorrisenses escolherem as empresas que se destacaram ao longo do ano de 2014. Uma valorização a mais para todas aquelas empresas que se destacaram durante o ano. A entrega dos prêmios está programada para o dia 30 de abril, e a exemplo de anos anteriores será realizada no Centro de Eventos Sorriso. Abertura 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 Abertura